Foi graças à ação do Partido Socialista que foi possível consolidar a implantação deste Centro de Controle Oceânico na Ilha de Santa Maria. Hoje é uma infraestrutura tecnológica de grande qualidade, reconhecida no plano internacional, e que contribui com cerca de 150 postos de trabalho para a economia e para a vida de Santa Maria. O que corresponde também a um conjunto de pessoas, cerca de 400 pessoas, incluindo os familiares. É por isso uma infraestrutura essencial para a economia da ilha, tal como é uma infraestrutura prestigiante para o conjunto do país. Importa por isso que o Partido Socialista prossiga na confirmação deste estatuto que a sua região autónoma dos Açores pode ter, para que infraestruturas como estas possam subsistir e possam consolidar a posição do país no plano internacional.